Olá, sejam muito bem-vindos ao Play no Agro. Eu sou Luísa Nogueira, jornalista especializada em agronegócio e vejo o que preparamos para a edição de hoje. Pesquisa desenvolvida pela UFLA aponta que o excesso de chumbo no solo pode afetar negativamente os insetos. A planta absorve aquele metal pesado que chega nos parasitoides e nos predadores, afetando significativamente a sua sobrevivência, a sua capacidade de controlar essa praga. Fazenda Centenária se destaca na produção de cafés especiais. Todo mundo que comprou lá fora, na Europa, por exemplo, todo ano busca para comprar de novo. O nosso parceiro é muito bom, ele realmente está bem especializado nessa área de cafés especiais. Até agora não estamos tendo muito sucesso, mas eu volto a dizer, tem que ter a nossa identidade. Especialista de mercado faz uma análise sobre o setor de grãos. Vai ter muito milho para o mercado doméstico, ao contrário que o ano passado tinha pouco. Mercado de boi gordo se mantém estável nesta época do ano. E no nosso quadro especial você acompanha a história de produtores de café no sul de Minas Gerais, que se destacam na exportação do produto. É um novo nicho de mercado, né? São os cafés diferentes, né? O mercado está procurando esses cafés mais encorpados, com sabor mais exótico, assim. Está tendo boa aceitação no mercado, sim. Uma fazenda centenária que vem se destacando na produção de um café especial. Nós fomos conhecer de perto o manejo realizado pelo produtor, que tem 100% das lavouras irrigadas. A produção de café especial não é privilégio de quem produz em altas altitudes, ou de quem busca malabarismos do manejo. E a Fazenda Santa Maria é prova disso. Com mais de 100 anos de história, o casarão cuidado com carinho pela família foi o local onde a avó do produtor, José Orlando Machado, nasceu. Essa fazenda foi da minha bisavó, ela nasceu, criou, passou a infância aqui. Depois, meu avô comprou de volta essa fazenda para ela como um presente, como por amor mesmo, entendeu? Porque ela foi criada aqui, então ele quis devolver a fazenda para ela. No meio dessa história linda de amor e carinho, a produção de café sempre se fez presente. O pai de José também é produtor e apaixonado pela cafeicultura, foi uma das maiores influências do filho. Meu pai mora aqui, gosta muito da cafeicultura, me passou isso, me ensinou tudo que eu sei hoje sobre café. E estamos juntos, aprendendo ainda, né? A gente nunca para de aprender. E produzir sabores especiais em uma altitude não muito elevada se tornou uma das marcas da fazenda Santa Maria, que tem conquistado esse feito com um manejo diferenciado. Nosso manejo aqui é uma lavoura 100% irrigada, 100% maquinada. A gente tem o terreiro normal, o terreiro suspenso e o fermentado, anaeróbico, que é o que eu gosto de fazer. O propósito do fermentado, não é um fermentado muito forte, ele busca trazer uma identidade nossa para o café fermentado. Tentar um equilíbrio não muito forte, com bastante camadas de sabores, assim, bem... com bastante identidade. A gente quer buscar uma identidade nossa no café. E quem vê o produtor destacando a identidade do café na xícara, talvez não consiga compreender muito bem. Mas a verdade é que produzindo a 940 metros de altitude, junto de seu pai, José Orlando, busca características importantes em todos os processos, com o intuito de deixar de lado os excessos na fermentação. O foco da família é apresentar um café fermentado com equilíbrio. Segundo ele, justamente esse equilíbrio tem tido boa resposta no mercado. Tem um excesso muito grande de fermentação no mercado, mas o nosso está sendo muito bem aceito por quê? Por causa desse equilíbrio que a gente está tentando colocar no café e a identidade própria mesmo. A gente tem uns bons parceiros, né, que trabalham com a gente, um parceiro exportador também, e estão tendo bastante resultado, altas pontuações aqui na fazenda. E cada ano que passa, a gente aumenta a pontuação. Isso é muito, muito gratificante. Outro ponto importante que o produtor faz questão de destacar é que o processo de fermentação da fazenda é diferenciado em dornas. Isso, segundo ele, também tem feito diferença na forma como o café é visto no mercado internacional. A gente não gosta de deixar muito tempo, no máximo 72 horas, e numa temperatura no máximo de 25 graus na saída das dornas no final. Todo mundo que comprou lá fora, na Europa, por exemplo, todo ano busca querer comprar de novo. O nosso parceiro é muito bom, ele realmente é bem especializado nessa área de cafés especiais. Até agora não estamos tendo muito sucesso. Mas eu volto a dizer, tem que ter a nossa identidade. Não adianta ser só fermentar café e pronto. E falando em identidade, qual seria a identidade da fazenda Santa Maria? Como explicar tanto sucesso e eficiência com técnicas simples na cafeicultura? Eu procuro uma elegância da natureza, sabe? Uma coisa assim que vem da natureza e até mesmo que a fermentação é uma coisa natural. Meus filhos já gostam bastante de café, disso tudo, e eu acho que eu não fico sem. Café é me deixar trancado no escritório no máximo duas horas, depois eu tenho que estar aqui. Nossa equipe conversou com Vlamir Brandalize, que faz uma análise do setor de grãos no Brasil. A colheita do milho safrinha atingiu quase 90% em todo o Brasil. Na região de Mato Grosso já está sendo finalizada. O consultor de mercado Vlamir Brandalize ressalta as cotações interessantes em torno deste cenário. O mercado vem se mantendo com cotações interessantes, ele não caiu praticamente, mesmo com o final da colheita já chegando. E os mercados internacionais meio estáveis, aqui dentro ele tem se mantido com cotações entre R$ 86 a R$ 90 nos portos para exportação. Há um mercado muito comprador na exportação, o Brasil cresceu bem, a exportação no mês de julho fechou com mais de 4 milhões e 100 mil toneladas. As exportações brasileiras cresceram no mês de julho e fecharam com mais de 4 milhões de toneladas. De janeiro a julho foram mais de 10 milhões de toneladas e o setor caminha para o mês de agosto e setembro com mais exportações. Agora vem a exportação do milho da safrinha, que fechou a colheita. O Brasil está colhendo uma grande safrinha, com a expectativa de fechar perto de 90 milhões de toneladas. O ano passado foi pouco mais de 60, Então, tudo indica que nós vamos ter um avanço na safrinha de perto de 50%, em função do que cresceu muito a área. Nós crescemos 2 milhões de hectares na área plantada, saiu de 15 milhões e meio para 17,5 milhões de hectares. Isso ajudou a mostrar uma safrinha maior. Ainda dentro deste cenário, houveram problemas climáticos, como a seca em algumas regiões, além de ocorrências da cigarrinha, e isso ocasionou uma limitação de produção, que poderia ser de volume maior. Mesmo com essas dificuldades, a expectativa de uma safra recorde vem se confirmando a cada dia. Nós tivemos limitação do potencial produtivo, poderia escolher bem mais, mas vamos fechar uma boa safrinha, já está praticamente fechada os números, é um número muito forte, o Brasil tendo uma grande safrinha, vamos consumir 35 milhões de toneladas no máximo, então vai ter muito milho para o mercado doméstico, ao contrário do que o ano passado tinha há pouco, então vai atender o setor do suíno, frango, ovo, leite, todo esse segmento de ração, então não vai ter escassez de milho, não vai ter disparada de cotações de milho ao grangeiro, então nós vamos ter condições de produzir alimentos internos, que é a dos derivados da ração, e também vai ter muito espaço para exportação, nós devemos fechar com as 35 milhões de toneladas exportadas, ou mais, e isso também vai ajudar a trazer muitas divisas, em dólares, para irrigar a economia interna, para agitar o mercado nacional também. Vamos agora para um rápido intervalo, daqui a pouco eu volto com mais informações do agronegócio para você.